Música Quarta e derradeira etapa da Volta a Portugal de Júniores Edição 2021, com as diferenças marcadas no contrarrelógio a reforçarem a liderança de António Morgado da Bairrada Para a tirada deste domingo, o pelotão tinha de percorrer 110,9 km entre Solorico da Beira e Aguarda Esta que era considerada a etapa rainha da competição, visto que os jovens ciclistas tinham de ultrapassar A exigente subida das Penhas Dourada, contagem de montanha de primeira categoria Esta que foi uma etapa muito atacada logo desde os quilómetros iniciais Com vários corredores a tentar constituir uma fuga Diogo Mendes, do Clube de Ciclismo de Paredes, na Fial Bike Club E Leonardo Lopes, da Escola de Ciclismo Bruno Neves Foram os que mais conseguiram destacar, chegando a ter mais de um minuto de vantagem sobre o pelotão Quando estavam percorridos 26,7 km, havia passagem por Gouveia, com uma meta volante ali colocada Onde Diogo Mendes era o primeiro a passar Daí em diante iam começar as dificuldades Aos 47,3 km, tínhamos a contagem de primeira categoria nas Penhas Douradas Em plena Serra da Estrela, onde o pelotão já rolava compacto O primeiro a passar no ponto mais alto que a Volta Júnior ia atravessar Foi o camisão da Amarela, António Morgato Nesta altura, com quase 50 km de prova Iniciou-se a descida até Manteigas Onde se destacou um grupo grande, com cerca de 20 ciclistas Em Grijal, aos 88,1 km, a derradeira meta volante da competição Com Cristiano Aliaga, da Teica Team G-Sports, a ser primeiro Nos últimos 20 km da etapa, o pelotão já rolava novamente compacto Sendo que a partir desta altura, os ataques tornaram a surgir O mais esforçado foi Gonçalo Tavares da Bairrada Que tentou sair uma primeira vez sozinho Com um grupo de 6 corredores a juntar-se a si Entretanto, começava a aproximação à meta fixada na guarda Mas antes, nova contagem de montanha Desta feita de 2ª categoria em Santa Cruz Aos 105,3 km, com Gonçalo Tavares a passar na dianteira O corredor da Bairrada tornou a atacar Desta vez levando consigo apenas Lucas Lopes, da Póvoa de Brasileira e Sede na Baix Tiago Nunes, da Silva Vinhada na Abcente Infrafiel E o seu colega de equipa, António Morgato O derradeiro ataque que lhe garantiu a vitória na última etapa Surgiu quando faltavam apenas 3 km para a meta Gonçalo Tavares chegou com 10 segundos de vantagem sobre o 2º António Morgato E 23 segundos sobre o 3º classificado Lucas Lopes O pódio da geral individual compôs com os mesmos 3 corredores Com António Morgato a Sagraço vencedor da volta a Portugal dos Júniores Com 1 minuto e 29 segundos de vantagem sobre o seu colega de equipa, Gonçalo Tavares E 2 minutos e 21 segundos sobre Lucas Lopes Além da classificação geral, António Morgato venceu todas as outras classificações Entre elas a da montanha, a dos pontos e a do melhor Júnior de 1º ano Era um objetivo da época, consegui e pronto, estou feliz Quais são os teus próximos objetivos, sendo que a época está prestes a terminar? Sim, está prestes a terminar, mas ainda há corridas importantes E vou tentar testar no melhor Para que é que vai a dedicatória desta vitória da grande volta a Portugal dos Júniores? A dedicatória vai 100% para a equipa Que não foi eu que ganhei, foi a equipa A equipa trabalhou na frente todos os dias, por mim E para os meus amigos A formação da Baia Raba conquistou a geral por equipas Vítor Amaral, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Guarda Mostrava-se agradado com o acolhimento da volta a Portugal Júnior É extraordinário assistir na cidade mais alta À chegada da prova, no fundo que marca o final deste projeto da Federação Portuguesa de Ciclismo E que, no fundo, representa o grande esforço das equipas aqui representadas, dos atletas Teria, em nome do Município da Guarda, felicitar todos pela demonstração da importância que este desporto tem em Portugal E, sobretudo, pela capacidade de envolver estes novos jovens As esperanças nesta modalidade em Portugal tão querida por todos E esta prova foi dita pelo Presidente da Federação Que eu felicito Que foi uma prova extraordinária, muito bonita Muito desafiante Esta ideia de subir à torre assusta, mas depois cria uma adrenalina muito entusiasmante Esta descida para Manteigas E, de facto, esta prova também tem esta mais-valia De permitir aos atletas, às famílias Vir para a região do interior E verificar que há aqui excelentes condições Para a prática desta perspectiva Manteigas Manteigas Obrigado.